Por vezes não sei prever o que vem a seguir E as horas vão passando e eu só quero fugir Eu procuro entender porque tanta mudança Assim não vou aprender e nada avança Eu tento sempre evitar a todo e qualquer momento Mas não dá para escapar daquele sentimento Procuro aprender a pensar diferente Mas estou sempre a esquecer de mudar de ambiente Ainda tento alcançar o que ainda não sei E depois de tanto esperar eu ainda tentei Tento sempre evitar a todo e qualquer momento Mas não dá para escapar daquele sentimento Tento sempre evitar a todo e qualquer momento Mas não dá para escapar daquele sentimento Daquele sentimento Daquele sentimento